Participaram da coletiva imprensa Rodrigo Bertol, diretor da Vigilância de Saúde em Pato Branco, a enfermeira Tatiana Zierucci, chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica e a médica infectologista Suzane Marafon. Eles confirmaram dois casos suspeitos de variúla dos macacos em Pato Branco. Duas pessoas do sexo masculino, uma de 29 e uma de 16 anos, ambos eles estiveram fora do município. Então um esteve em São Paulo e um em Toronto. Eles começaram apresentando febre, após dois, três dias do início desses sintomas de febre, mal-estar, fraqueza, eles começaram a apresentar erupções cutâneas. A partir daí eles procuraram atendimento médico, o serviço já procurou o serviço de vigilância, aonde nós já iniciamos todo o contato com a regional de saúde e com o estado e fizemos a notificação de casos suspeitos de monkeypox. Ambos os pacientes realizaram coleta, que essa coleta foi enviada para o LACEM, que encaminha para um laboratório de apoio. Então nós, possivelmente no início da semana que vem, nós já vamos ter a confirmação ou não desses casos. As pessoas suspeitas estão isoladas. Eles estão em casa, em isolamento e também nós estamos fazendo monitoramento diário desses pacientes. Então eles estão bem, eles estão apresentando sintomas mais leves. Inclusive acabei de conversar com um, que ele falou que já está se sentindo bem melhor, continua com lesões, mas o mal-estar, a febre já está diminuindo. Entre as medidas tomadas foi criada uma ala especial na UPA para doenças como a varíola dos macacos. Nós, como saúde, na medida preventiva de vigilância, que é o papel da vigilância, a gente fez o diagnóstico, reuniu os médicos e pessoas da saúde, tanto dos hospitais como de clínicas, laboratórios, para discutir o fluxo, tecnicamente, como proceder. Chegamos a uma conclusão, terá uma ala específica na UPA, onde a gente vai dar prioridade para doenças exantemáticas, não é para monkeypox, mas qualquer problema que acontece no contexto de Pato Branco, no momento, vai ser direcionado lá. Mas primeiro, se a pessoa vai até a unidade de saúde, e o médico e os enfermeiros vão fazer a recepção, fazer uma avaliação, ter uma análise e encaminhar para essa ala específica lá na unidade de saúde da UPA. E aí terão pessoas específicas que vão acompanhar isso para ver como procede a doença no seu trâmite natural. Durante a coletiva, ficou evidente que não há um sintoma específico para a avariula dos macacos. Então, aquelas pessoas, especialmente as que viajam, devem ficar alertas a qualquer sintoma. É importante, principalmente quem for fazer viagens nacionais, internacionais, São Paulo, Rio de Janeiro ou internacional, que se voltar de viagem com quadro de febre, fique atento ao aparecimento de lesões cutâneas, que podem aparecer poucas lesões, a gente está percebendo que é mais em região genital, e às vezes algumas lesões em membros, mas muito poucas, então, para reforçar a importância disso, dos sintomas que podem aparecer depois do quadro de febre. Doutor, com que característico que é o sintoma específico dessa doença? Sintoma específico nenhum. As lesões de pele são bem parecidas com outras doenças, por exemplo, a sífilis, a catapora, então, ela não é específica, são sintomas sistêmicos que a gente fala que são bem parecidos com outras doenças, mas a característica, principalmente, são as lesões de pele que podem ser confundidas com outras doenças, tanto que quando a gente vai fazer o diagnóstico, os exames laboratoriais, a gente pede exames para outras doenças para fazer diagnóstico diferencial. A transmissão se dá através do contato. Tanto por via respiratória ou por via por contato, mas o principal é por contato com as lesões, tanto na região genital quanto no restante da pele, e por via respiratória, que é as gotículas que a gente chama, que a prevenção acaba sendo com a máscara cirúrgica e a higiene de mãos, que a gente já vem batendo desde o início do Covid. No Brasil, ainda não há tratamento específico para a doença. O tratamento é para controle de sintomas, medicação para febre, medicação para dor, se caso essas lesões cutâneas acabarem infectando, tendo infecção bacteriana, acaba usando um antibiótico, mas não é de regra usar antibiótico nesses casos.